A abertura dos jogos de futebol americano teve queima de fogos, grupo de motoqueiros que circularam o gramado do estádio Aloysio Ferreira e até a torcida organizada. A competição levou os dois times para o gramado, o Porto Velho Maines e o Cacoalbo Dogs que se enfrentaram. Agora é hora de começar a competição. A torcida vibrou, adrenalina mil. O esporte ainda é pouco conhecido aqui no estado, por enquanto com apenas dois times. Mas a expectativa dos atletas é que logo logo o futebol americano ganhe dimensão. A competição é bem diferente, cada time entra com 33 jogadores, mas apenas 11 entram no gramado. Os jogadores trocam rapidamente. São 11 atletas no ataque, 11 na defesa e mais 11 especial. São quatro tempos de 15 minutos cada. O futebol americano aqui no estado de Rondônia ainda está engateando em nível nacional. Existem outros estados que estão mais avançados. A gente ainda é amador, a gente está engateando para poder entrar na Liga Nacional o ano que vem. Esse aqui é o terceiro jogo, o terceiro amistoso entre as duas equipes, Cacoal-Budog e Porto Velho-Marnes. Mas em julho deste ano, a gente fez uma parceria entre o time de Cacoal, mais cinco times de Mato Grosso para jogar um jogo amistoso contra a Cuiabá-Racional, lá na Arena Pantanal. Hoje a nossa modalidade que a gente está praticando, ela está desenvolvendo bem no estado. Já conta com duas equipes bem desenvolvidas, que é a Porto Velho e Cacoal. Está saindo a terceira equipe em Rolim, que é o Rolim Black Bulls. Tem uma futura equipe para sair de Paraná. Os meninos já estão se organizando e há uma retivação de um time em Vilena. O Paulo veio de Manaus para pitar o jogo. Arbitragem diferente. Cada falta cometida pelos jogadores, todos, até quem está assistindo, fica sabendo qual foi o erro cometido. A arbitragem no futebol americano é um pouco diferente. As faltas que acontecem, a gente deixa seguir o jogo e joga somente uma flanela, uma flag. Essa flag indica que houve uma falta na jogada, os árbitros se reúnem, conversam sobre a falta. E, havendo falta ou não, o árbitro vai para o centro do campo e ele sinaliza a marcação de falta. Então, ele fala no microfone para que todo mundo que esteja assistindo consiga entender o que aconteceu. O evento organizado pelo Madeira Ball também foi uma forma de fortalecer o futebol americano aqui em Rondônia. Mas o time campeão também levou o troféu para casa. A competição aconteceu no estádio Luísio Ferreira, em Porto Velho.